Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui para o canal E antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha Galera, toda janela de transferência tem rumor, mano, sobre uma possível saída de Neymar do PSG Mas agora um jornal afirma que o PSG quer renovar o contrato de Neymar até 2025 E pode oferecer aí valor milionário para o craque brasileiro Quer saber mais sobre isso? Vamos para o vídeo Segundo o jornal espanhol Esporte, o Paris Saint-Germain prepara uma oferta de renovação Para o contrato de sua principal estrela, Neymar O brasileiro Leonardo, diretor esportivo do clube, irá propor ao brasileiro a permanência até 2025 Aumentando aí o salário do jogador para 38 milhões de euros anuais Equivalente a 216 milhões por ano A partir de um dossiê divulgado pelo jornal L'Equipe Atualmente o camisa 10 do Paris Saint-Germain recebe cerca de 36,7 milhões de euros por ano Equivalente a 209 milhões de reais Dessa forma, a direção da equipe francesa tenta convencer o craque a permanecer no clube E evitar uma possível saída do seu camisa 10 E ainda vale ressaltar que Neymar chegou ao PSG em agosto de 2017 A transação na época girou em torno de 222 milhões de euros Equivalente hoje a 1,2 bilhões de reais Quando o atleta era jogador do Barcelona e formava um trio de ataque badalado com Messi e Luiz Soares Com essa proposta de renovação, a equipe dirigida pelo treinador Thomas Tuchel Pretende evitar a saída do atleta que é cobiçado pelo clube catalão Barcelona Que já manifestou o seu desejo de retornar ao antigo clube O Neymar já falou isso em público aí, mano Então galera, esse foi o vídeo Valeu Deixe aí nos comentários a sua opinião Será que Neymar vai sair para o Barcelona ou vai renovar com o PSG, beleza? Valeu I don't wanna be nothing living all alone No, I'm not alright I'm just barely getting